Pra você que está construindo ou reformando, essa é a hora pra aproveitar o show de ofertas do Bazar da Construção e a gente começa falando da Argamassa, Robson. Exatamente, André. Argamassa C1, Votomassa, tipo a C1 interna, o valor dela R$ 5,79 apenas. Incrível. Olha, a Argamassa Votomassa C3, ela é piso sobre piso, R$ 18,80, a linha cinza. Super preço e tem o porcelanato Elizabeth. Exatamente, olha, eles são retificados, tá? Arezzo Beige e o Metro Beige. Olha, apenas R$ 22,90 esse modelo C. Maravilhoso e tem mais ofertas, Robson. Exatamente, o kit tocador tom do prático, 60 centímetros. O valor dele, André, R$ 289,00. Super preço, agora gabinetes pra cozinha. Exatamente, o de 1,20m. Olha, esse aí tá R$ 279,00. 1,5m. R$ 299,00. 2 metros, Robson. R$ 399,00. Você tem que aproveitar. Agora tem uma super promoção pra você, são as cubas de apoio, Robson. Exatamente, isso aí você coloca na pedra, ela fica com apoio com torneiras altas, né? Fica muito bonito, viu? Olha, a partir de R$ 129,00, André. Tem que aproveitar, correndo. Agora, vamos falar dos cartões, Robson. Exatamente, trabalhamos com Mastercard, com Hiper, trabalhamos aí com Visa, trabalhando com Consulcard, Banco do Brasil. Facilidade pra você, vamos passar o endereço. Avenida Castelo Branco, 2772. Telefone. 3236-2424. É o Bazar da Construção. Tudo para a sua obra, sem complicação.